Nós recebemos aqui, num primeiro momento, um cidadão que ele veio conduzido porque ele estava dentro de uma fazenda, dizendo que estava sendo perseguido pelo Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho queria matá-lo, e que ele estava escondendo do Comando Vermelho. Aí ele veio na delegacia e como a ocorrência era só de invasão de domicílio e é um crime de menor potencial ofensivo, o cidadão tem o direito de assinar um termo de comparecimento ao juizado, um compromisso de comparecimento ao juizado, e ele é posto em liberdade. Ele assinou o termo e foi posto em liberdade. Só que a gente já percebeu aqui na delegacia que ele tinha um pouco, um transtorno mental, persecutório, ele dizia que ele estava sendo perseguido pelo Comando Vermelho, o Comando Vermelho ia matá-lo e não falava coisa com coisa. Bom, enfim, mas ele foi liberado. E, posteriormente, passadas algumas horas, nós tivemos a informação de que o pai de uma vereadora havia sido sequestrado, e havia sido visto dentro do carro dele, Fiat Uno, junto com o cidadão, com as mesmas características do cidadão que veio conduzido, que estava sem camisa e que estava com as mesmas características. E, nisso, a polícia militar saiu em busca da vítima, para localizar a vítima e o autor, e a polícia civil também. E, passados alguns minutos, a polícia civil se dirigiu ao domicílio da vítima. E, chegando lá, a vítima já estava no domicílio dela, dizendo que, na verdade, a vítima veio à delegacia prestar depoimento e disse que, na verdade, ela não foi ameaçada em nenhum momento e nem o autor usou de violência contra ela. Que, simplesmente, o cidadão entrou dentro do carro, pedindo que estava desesperado, pedindo socorro, que o Comando Vermelho queria matá-lo, e pediu para levar ele em Alto Araguaia. Ficou com dó do cidadão e o levou até Alto Araguaia e voltou em segurança para casa. Então, não teve nenhuma ameaça e nenhuma violência empregada contra a vítima. E o crime de sequestro e de constrangimento ilegal, ele exige, para a configuração dele, que a pessoa ameace ou use de violência. Como esse elemento não existia na ocorrência, o fato é atípico, ou seja, a pessoa não praticou crime nenhum. Nisso, a polícia militar, ela foi à Alto Araguaia para prender o autor em flagrante, para trazê-lo em flagrante, para ele prestar esclarecimentos, e trouxerá-lo conduzido por sequestro. A polícia militar fez o boletim de ocorrência de sequestro, mas houve esse desencontro de informações, porque a vítima já tinha conversado com os policiais civis e já tinha relatado que, na verdade, não teria havido sequestro. Que foi simplesmente uma carona, vamos dizer assim. E que ele, a todo momento, esse infrator, a todo momento, ficava dizendo que estava sendo perseguido pelo Comando Vermelho, com uma narrativa bem delirante, dizendo que os policiais civis, militares, eram todos do Comando Vermelho, e que ele só falaria com a Polícia Federal. E, chegando próximo à Polícia Rodoviária Federal, ele teria, inclusive, enfiado debaixo do banco do passageiro, dizendo que não, que não era para parar ali, que também era tudo do Comando Vermelho. Então, ele estava realmente com um discurso delirante. Verificando que ele estava com esse discurso delirante, como ele não tinha praticado o crime, nós deixamos ele aqui na delegacia, justamente, para evitar que ele causasse mais transtornos na cidade, né? E ele ficou até por volta das 21 horas. Porque a lei diz que a autoridade policial, ela tem 24 horas para avaliar a situação, a prisão de quem quer que seja, tem que ser avaliada, né? E a autoridade tem 24 horas para entregar nota de culpa e comunicar ao judiciário, ou liberar a pessoa. Dada essas 24 horas, nós tivemos que liberá-lo, porque não tinha motivos para que ele ficasse preso na delegacia. É importante lembrar a população, então, sobre esse quesito do sequestro, né? Muitas pessoas estão frisando esta questão. Então, acho que é importante deixar claro, mais uma vez, que não houve sequestro. A vítima foi de livre e espontânea vontade. A vítima disse que não foi nenhum momento ameaçada, nem ele usou de violência, né? Ele simplesmente fez um pedido meio delirante, né? A vítima percebeu que ele estava desesperado e ficou com dó dele e levou ele até Alto Araguaia. Mas ela deixou bem claro para a gente aqui que não teve ameaça e nem nenhuma forma de violência. É importante lembrar também sobre essa questão de problemas psíquicos, né? A gente percebe, como a senhora mesmo disse, aparentemente notava que a pessoa estava ali meio que transtornada, podemos usar essa expressão. E a pessoa, então, nesse momento, está solta, né? Ele ficou na delegacia até a noite e nós entramos em contato com o setor de saúde do município, mas o médico plantonista informou que não tinha condições de dizer se ele estava em surto psicótico ou não porque ele não é psiquiatra e não podia dar a medicação psicotrópica para ele. Aí ele ficou na delegacia, né? Só que a gente, tentando resolver esse problema junto com a vice-prefeita e com o município, nós verificamos que ele disse que queria ir embora da cidade, porque ele estava, segundo ele, ele é perseguido pelo Comando Vermelho. Aí a gente perguntou para ele para onde ele queria ir, para a gente providenciar uma passagem, ele disse que queria ir para Campo Verde, que é a cidade dele de origem. E não tinha ônibus ontem, na parte do horário, então ele teria que esperar até hoje. A prefeitura, inclusive quero agradecer a prefeitura, a equipe que disponibilizou essa passagem, e ele foi colocado num ônibus para Rondonópolis. E em Rondonópolis a família dele buscou ele e já levou ele para Campo Verde. E inclusive a família dele, né, que entrou em contato com a gente, disse que ele realmente tem esse transtorno mental, ele tem problemas mentais e que ele sempre tem essas manias persecutórias mesmo, justamente pela falta do medicamento. Foi também o final de semana, né, após essas ocorrências, muito movimentado aqui no município de Alto Graça. Tivemos ocorrências de violência contra a mulher, teve a famosa, conhecida aqui no município como o caso da Machadinha. E como que a senhora pode trazer essas outras informações para a gente? A polícia militar trouxe um casal conduzido em flagrante, né, porque eles estavam todos, os dois estavam bastante machucados, né, e em conversa com o casal, né, eles relataram que eles estavam bebendo num bar da cidade, os dois, e que eles, num dado momento, eles quiseram ir para a casa da irmã da vítima. Eles estavam lá no bar, na verdade, com vários familiares da vítima, da mulher. E ali eles falaram, vamos para a casa da irmã, né, e eles foram. Só que o carro não comportava todo mundo, então eles resolveram ir no porta-malas do carro. Foi várias pessoas no porta-malas. E aí teve uma manobra brusca e eles caíram do porta-malas. E machucaram, ficaram todos machucados. Só que uma sobrinha dessa vítima, ela ficou muito lesionada. Então a vítima se deslocou até o hospital com essa sobrinha e deixou o marido lá no local do acidente. Chegando em casa, depois que ela acompanhou a sobrinha, ela voltou para casa e o marido foi, parece, tirar satisfação com ela porque ela tinha deixado ele lá, né. Inclusive ela disse que falou para ele, assim, que a família dela era a sobrinha, que não era ele. Então isso gerou um atrito entre eles, entrar em conflito verbal. E durante esse conflito verbal, ele tentou dar um tapa nela, mas como ele estava muito bêbado, não acertou, ele caiu no chão. Segundo ela, o tapa acertou no ar, né, e ele caiu no chão. E ela foi levantar ele do chão e os dois caíram no chão. Porque os dois estavam alcoolizados, muito alcoolizados. E então, depois de se levantar, ela pegou uma faca e ele pegou uma machadinha e eles ficaram se ameaçando, mas sem contato físico. Eles ficaram só se ameaçando com os objetos. Os vizinhos, né, vendo aquela situação, chamaram a polícia, pensando que poderia terminar de forma muito pior do que estava naquele momento. Os dois vieram para a delegacia e os dois disseram, eles estavam muito machucados, mas eles alegavam, né, a versão deles é que essas lesões foram provocadas pela queda do carro. Não porque eles se agrediram, porque na verdade não teve agressão. Eles só se ameaçaram com os objetos cortantes. Bom, delegada, a gente sabe que foi, como a gente sempre falou aqui desde essa entrevista, um final de semana bem movimentado. E a gente lembra a população, né, sobre esse esquisito, principalmente do consumo alcoólico. Ter cautela, né, delegada, quando for, fazer esse tipo de consumo e ter consciência também que é importante. Sim, a população tem que beber com moderação, porque a ingestão de álcool exagerada, né, gera esses conflitos familiares. Aí vem para a delegacia, né, uma confusão e os dois aqui, eles não quiseram representar um contra o outro e então foram liberados os dois, né, mas de todo jeito causou um transtorno, tiveram que vir aqui na viatura, os vizinhos todos ficaram sabendo dessa situação, né. Então, acredito que foi uma situação desnecessária que poderia ter sido evitada com o consumo moderado de álcool. Então, vamos lá.